Oi meus amores, vou gravar um vídeo pra vocês, cuidados que eu tenho na hora do banho da Isabelle que eu faço, os produtinhos que eu uso e eu espero muito que vocês gostem, ela adora gente, mas adora tomar banho então é isso, agora eu tô arrumando a roupinha dela e a banheira tá lá enchendo vou colocar esse vestidinho aqui nela, ela tá quase perdendo, ele é tamanho 1, tá vendo? Ele é bem curtinho olha, tamanho 1 desfoca aqui pra vocês que também tem esse vestidinho, produtinho de sempre né, toalhinhas Pet Baby, pomada essa aqui da Pratiderm que ela tá usando talco da Johnson's e fraldinha Le Baby, tá? Os produtinhos de sempre vamos tomar um banho ela já entrou gente, já trouxe as panelinha dela, ó, cheia de panelinha aqui, pra ela brincar os creminhos dela que eu tô usando gente, é esse daqui da Palmolive Kids, que é esse que é o shampoo eu comprei o kit, mas o condicionador acabou, porque o condicionador sempre cabe primeiro né aí esse daqui é pra molequinha, eu acho, porque é azul, porque normalmente é assim né e tem que ter um molequinho aqui ó, porque o dia que eu fui comprar no mercado não tinha muita opção daí eu peguei esse mesmo, da Tralala Kids, esse é o condicionador tá? aí eu já molhei o cabelo dela, vou passar o condicionador né, massagear, enxaguar e passo o condicionador e deixo por um tempinho, como sempre, que eu já falei pra vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Fizinho embrulhado. Vamos enxugar? Gente, eu passei o talco e a pomada, né? Agora eu tô colocando a fralda. Eu coloco a fralda primeiro, porque se demorar, é perigoso ela mijar na cama. Mãe, uma, dois, mãe. É. Aí eu vou vestir a calcinha, tá? Eu gosto de vestir, ainda mais quando vai colocar vestido, porque senão fica, dá a impressão que a fralda tá solta. Eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto, né? Não gosto. Daí eu seco o pescoço, né? Ergo o pescocinho pra mamãe. Isso. Os bracinhos, o subaquinho, o outro. Aí eu vou jogar um pouquinho de talco no pescoço. Ergo o pescocinho. Pra ficar bem cheirosa. Pachar, mãe. Passar um talquinho pra ficar cheirosinha, né, Isa? Secar o rostinho. Normal, né, gente? Aí eu vou colocar o vestidinho nela agora. Mamãe, curta. E esse vestido lindo? É de quem esse vestido mais lindo? Calma. Calma. Dá o bracinho. O outro bracinho. Pente aqui, gente. Eu comprei pra mim. Mas só que eu pentei o cabelo da Isabelle também. Porque ele é mais forte, sabe? Deixa eu pegar um pra você. Que nem esse daqui que é dela. É mais fraquinho. Esse aqui é mais forte. O cabelo dela fica bem embaraçado depois que eu lavo, ó. Então eu penteando aqui esse daqui. Embaraça mais fácil. Aí depois que eu desembaraçar o cabelo dela. Eu marro pra não ficar caindo no olho, né? Né, Isabelle? Essa colônia aqui da nossa infância. Toda vez, tá? Que ela toma banho, eu passo assim, ó. Ela fica cheirosinha. E, gente, não é toda vez. Mas parece toda vez. Depois que ela toma banho, eu passo o conidrim. Porque às vezes ela fica com o narizinho meio ruim. E passa um contonetinho pra limpar, né, filha? E ela deixa, ó. De boa. Porque ela sabe que é bom. Sai até umas caquinhas, né? Umas caquinhas. Aí, depois que toma banho também, eu gosto de limpar a orelha. Porque a orelha de criança suja muito fácil. É rapidinho, gente. Quase toda vez eu faço. Mas não é todo dia. Porque eu sujo demais. A orelha. Eu limpei ontem, ó. E saiu bem sujinha ainda. Faço assim. Porque depois que tomar banho, molesta a sujeirinha que tem, né? Então, esses foram os vídeos, meus amores. Mais ou menos, ela é esse cuidado que eu tenho todo dia, assim. Quase todo dia, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ela tá enjoadinha. Vou tentar fazer ela dormir agora. E aí e aí